A cultura do arroz segue com tendência de alta em Goiás. A expectativa é de que a produção do grão no estado aumente mais de 8% em relação à safra anterior. Nós vamos ver agora na reportagem. O município de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, é conhecido pela produção de soja e milho. Mas outras culturas vêm ganhando espaço na região, como o arroz. Nessa lavoura de uma empresa de sementes, a colheita já começou. Uma cultura que vem ganhando espaço, até mesmo pela rentabilidade financeira, mas também a gente sabe dos benefícios que traz para o sistema de produção. Os benefícios que tem de uma matéria orgânica, uma palha de qualidade, uma rotação de cultura bem feita. Não aquela soja e milho que o produtor está acostumado a fazer. Então o arroz se encaixou muito bem nesse modelo de a gente fazer três safras no ano, em sistema de pivô central, onde a gente consegue ter uma rentabilidade e preparar o solo, trazendo o benefício dessa matéria orgânica para a produção da cultura posterior. A produção de sementes daqui é vendida para os produtores de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Rondônia e Maranhão. A área de 38 hectares é irrigada. Mesmo assim, os grãos sofreram com as altas temperaturas registradas nos últimos meses. Mas a expectativa é boa, é de colher 160 sacas por hectare. E a gente sabe que uma lavoura bem feita começa com a semente de qualidade. Então, nossas áreas a gente tem um trabalho muito sério em rotação de cultura, em manejo de palha para a gente conseguir atingir esses objetivos. O arroz é uma cultura que gosta muito de água, porém nós estamos falando de um material de terras altas, que é um material apropriado para o sequeiro, porém se beneficia muito bem com água, com umidade boa no solo. E é por isso que ele entrega essa qualidade de grão que a indústria tanto deseja. Nós estamos falando de um arroz com 75 de renda e 71, 72 de inteiros. Então, isso para a indústria é muito importante. E para nós, consumidores também. Nós estamos consumindo um arroz que tem um grão vitrificado, um grão transparente, um grão onde não tem gesso.